Olá! Hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre os desafios da adolescência. Hoje recebi de uma mãe lá do Angulo uma mensagem linda falando como podemos melhorar a convivência com os nossos filhos adolescentes. E olha que não é bacana, pensei, vou compartilhar no Correio Nogueirense, porque a gente precisa se conectar com os nossos filhos diariamente. E uma das primeiras coisas que fala nesse texto que eu li é sobre o vilão que atrapalha a nossa comunicação com os nossos filhos. É, nunca imaginei. Você conhece muito bem o celular. É verdade. A gente às vezes está conversando com o nosso filho e ele está com o olho na telinha e nem presta atenção no que a gente está falando. É horrível, né? Então, comece a colocar regras na sua casa. Imponha limites. Na hora das refeições, uma dica, coloque uma cestinha e fala todo mundo colocando o celular aí. E lógico, a gente que é mãe tem que dar o exemplo. Tem que ser a primeira a colocar o celular ali e falar, agora é um momento sagrado, vamos nos alimentar. Vamos, né? Vamos conversar. E sempre, a segunda dica é muito importante. Olho no olho. O seu filho precisa sentir que ele é amado. Precisa sentir que ele é importante e que você se importa com ele. E a terceira dica, que esses dias eu estava conversando com uma mãe que eu admiro demais, muito bacana. Ela me falou o seguinte, não é porque adolescente não tem que ir para a igreja. Que conversa se há dessa? Aí é que precisa ensinar os nossos filhos que eles têm que cuidar, sim, da vida espiritual deles. Que eles já sabem se decidir e que tem que ter disciplina. Domingo é missa, é culto, é reunião, precisa ir. Procure um grupo de jovens, procure um grupo de apoio, um encontro, para que o seu filho possa ter uma assiduidade na comunidade, para que ele possa valorizar a importância da presença de Deus na vida dele. Porque sem Deus é impossível fazer qualquer coisa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe aqui na página do Correio Nogueirense.